E aí galera, Tubarão na área, trazendo vídeo pra vocês de Hungry Shark Dragon Saiu o lançamento mundial, tá aí na Play Store Vou deixar o link direto aí pra vocês caírem dentro do jogo aqui E poder baixar, galera, agora a cobra vai fumar Dragão vai cuspir fogo, vai ficar topzera Acredito eu que muita gente vai baixar esse jogo Porque a galera foca sempre em jogos que estão na Play Store Então, brota o like de vocês aí, arrebenta Galera, o seguinte, eu postando PUBG também no canal Conto com o apoio de vocês, dá força lá, assiste o canal PUBG Beleza? Tô pensando em trazer outros jogos também Mas dependo do apoio de vocês Se tá fraquinha a série de PUBG lá, beleza? Mas eu tenho fé que vocês ainda vão fechar comigo nessa série aí de PUBG De Dragão, de Last Day já tão fechado E vamos que vamos que a parada tá louca Lançamento mundial, baixa aí, tá? Já tô colocando a brinca, eu já tinha ele instalado Olha só o Dragão boladão Ha, 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 moleque Vamos que vamos, vamos que vamos Que a parada aqui vai ser insana, hein? Vamos lá, vamos buscar o nível máximo Desse bicho violento Beleza? Eu não fiz as paradas ali, né? Eu tenho que fazer, cara Porque eu tô sem tempo de jogar, cara E complica Entendeu? Mas vamos lá Vamos fazer o que a gente tem que fazer De melhor aqui nesse jogo Que é mitar Lançamento mundial Agora a cobra vai ficar top Play Store no Brasil E outros países aí que não tem lançado Beleza? E vamos lá Vamos lá aqui Ih, sapeca geral Au, au, sapeca geral Vamos lá, moleque Pega essa aranha aí Cara, quero mudar de nível logo de dragão, cara Porra Vamos lá, beleza Que isso aqui, ó Que bicho é esse aqui? Ih, ah não É o meu Eu tô querendo pegar o meu mascote, cara Que isso, tuba Aí não O nosso mascote tá violento, rapaz Opa Ih, olha lá Se cai na parada aqui Ih, moleque Olha isso Como ele fica Pegamos ali Show Ah, imagina você com um dragão boladão Ih, cuspindo tudo Cuspindo tudo Cuspindo tudo Não sei nem se para que serve essas paradas aqui Deixa no comentário aí Para que serve isso aqui, ó Rapaz, olha isso Tem mais coisa pra cá, malandro Que isso Olha isso, moleque Olha isso Caraca, merece uma capa isso aqui, cara Merece uma capa Desce pegando geral aí, ó Show Já tomou na terra do... E boa, garoto Agora sim Pegamos o urubu rei ali Show de bola Vamos pegar outra aqui, ó Malandas Vários urubus aqui Olha isso Caraca, tá top Já tomou com 34k de pontos Passa aqui pro lado de cá, tuba Boa, garoto Será que é uma serpente ou um dragão? Deixa nos comentários aqui que você... Que que é isso aqui, tá? Deixa nos comentários aqui que que é isso aqui Ih, rapaz Que é isso aqui? Fica a batida doida aqui, ó Eu vi uma parada aqui É um baúzinho dourado, rapaz Um baúzinho dourado Beleza, vambora Vambora, tuba Vambora Pega eles aí, ó Pega eles aí Deixa não Foge e vai fugir pra onde? Não vai fugir do tuba Não vai fugir do tuba Ih, rapaz Aqui tem uma parada aqui, ó Pega aí, ó Show Caraca, malandro Passei... Ah, na acredito, malandro Na acredito Vamos meter o pé Dragão boladão Mete o pé, tuba Mete o pé Que esse dragão aqui é venenoso, malandro Uma mordida dele, cara Que parada top, viu? Pega ele Pega esse arqueiro ali, ó Boa, garoto Isso aí, ó Ah, esqueci Opa, douradinho aqui, ó Boa Pega ele aí, ó Ih, tá diferente Essa parada aqui, hein Tá diferente Ah, ele tá ali Atirando em mim, né Douradinho Peguei logo Não deixei nem Aplicar nada Pega Ah, moleque Que maldade, hein Ah, é, safado Toma Ah, é Toma Ah, na cabeça No cucurucu No cucurucu dele Hi, hi, hi Vamos lá Vamos ver Boa 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 Ah, moleque Destruí ele, malandro Destruí ele Ih, ela não dá pra destruir aqui Vamos ter que subir, hein Vamos ter que subir Pô, facinho matar ele E aqui, aqui Pimenta malagueta Pimenta malagueta Aqui, show Pega aí, ó Show Aí tem que subir, hein Galera Tem que subir aqui Porque aquele dragão ali É venenoso É boladão Ele não perdoa a gente, não Caraca Peguei todos aqui, ó Tem coisa diferente Nesse jogo Tem coisa diferente Nesse jogo Pega ele Show Boa Cadê? Como é que a gente vai passar pra lá? E agora? Como é que a gente vai passar pra lá? Não vai? Tem que ser reto Acho que tem que ser reto, hein Beleza Show Opa 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 Isso Garoto Tamo bem na fita, hein Vamos lá Vamos lá Vamos descendo aqui De boa Pega ele ali Ficou moscando ali Ficou uma batida de tambor, né Galera Uma batida de tambor Pega ali, ó Show Caraca Muito top A estrelinha ali, ó A estrelinha ali Show de bola Pega a gente Quando a gente Pega aí, ó Caraca Não sei Será que é uma coisa especial aqui? Que o mapa tá diferente, cara Bem diferente Beleza Show Pega aí, ó Aqui, ó Tem eles aqui, ó Ah, moleque Aí sinto Vai sinto Aí eu tinha que tentar pegar ele ali, hein Eu tinha que tentar pegar Ah, sobe, tuba Sobe Vamos passar pra cá Isso Isso aí, ó Será que vai? Tem uma paradinha pra Caraca, malandro Não vai, não Não vai, não Como é que a gente desce aqui? Não tem Não tem jeito Não tem jeito Aqui, ó Vamos ter que descer aqui Direto aqui, ó Mas é arriscado dar de cara Com aquele dragão boladão lá Ó, tem um dragão aqui Ah, não Esse aqui não Esse aqui a gente sapeca Triturei ele Triturei ele Beleza Show Toma aqui Caraca, que é isso? Rapaziada Que que é aquilo ali? Não sabia não, malandro Eu entrei em algum lugar diferente aí E não sabia, tá, galera Olha isso Isso mesmo que aconteceu Eu entrei em um lugar diferente Show de bola Rapaz Que que é isso? Não, não vou nem gastar paradinha aqui, malandro Serviram isso? Rapaziada Show de bola Beleza, ó Ouro Tenho bastante ouro aqui Subiu aí, beleza Clica aí, tuba Aqui, clica aí Será que a gente subiu de nível? Vamos ver Subimos, não Caraca, galera Não subimos de nível Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Sem perder tempo A parada diferente Nós fomos pro outro mapa, cara Porra, tem um borla boladão Sapecou o tuba Que maldade Que violência, cara Que isso? Não precisava disso tudo Mas como que vamos que Opo, outro porco Outro porco Pega ele Não deixa não Não deixa não Doura Ah, não peguei a pimenta Por que pegou a pimenta? Por que roubou a pimenta do tuba? Outro porco? Caraca, eu vi outro porco ali Isso mesmo Beleza Beleza, desce aí Vamos queimar todo mundo aqui Queima todo mundo aí Queima 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 Show de bola Beleza, galera Beleza Boa, boa Agora esse jogo vai ficar top Vamos ter mais público aí Pegamos aí A pimenta malagueta Show de bola Vamos descer aí Pega eles aí Isso, garoto Peguei a formiguita Peguei outra formiguita Não, porque pegou Foi meu Boa, boa Vamos descer aqui Que a gente Aqui a gente é bolado Cara Aqui a gente é bolado Pega os peixes todinho Aqui mesmo Será que um dia vai aparecer Um tubarão aqui, galera? E rapaz Que isso, hein? Que isso, hein, tuba? Que isso, hein? Vamos lá A gente faz tão rápido Que eu não sei nem Que bichos são esses Que a gente tá comendo aí, ó Boa, boa Boa Pega aí, ó Despenando todo mundo aí, ó E pega o... Ah, aqui não, parceiro Quer ficar no rio aqui? Com o tuba Aí não Aí o tuba Sapeca Pegamos a moedinha aqui Vamos subir Vamos subir que aqui É na nossa praia, cara Aqui na nossa praia Formiga ali Tá bolada ali, ó Beleza Show Vamos lá Ah, moleque Sobe, tuba Sobe, tuba Morcegão ali Dragão Zorte ali Pô, peguei dourado Aí, ó Ah, moleque Aí sim Aí sim, ó Pegamos geral aqui, ó Ih, moleque Ah, não deu pra subir Dei mole Acho que tá maneiro Quase que eu caio na bomba Quase Quase que eu caio na bomba Peguei outro aqui, ó Ah Sapequei Tem um vivo aqui Tem um vivo aqui, ó Tava vivo Tava vivo Agora tá destroçado Beleza Vamos lá Vamos lá Caraca, esse daqui já é top Mas vindo os outros Ah é, safado Ah é? Ah é? Toma Beleza Sobe aí Pega as formiguinhas Pega elas A mãe delas deve ficar bolada, né? Caraca Esse dragão aqui é safado Esse dragão aqui é bolado Beleza Show Show de bola Ô porra Eu não pego ele Eu não consigo pegar ele Caraca Vamos morrer assim Jesus Como é que passa daqui, cara? Vamos passar pro outro lado lá Vamos embora Vamos passar pro outro lado Boa Sobe aí Tuba Sobe aí Pegou ali Pegou a douradinha Beleza 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 Aqui tem um dragão Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ah, esse daqui a gente não pega, cara Mete o pé Tuba Vou morrer Vou morrer Não, não Putsgrilo Galera Infelizmente não deu Não sei nem se eu cheguei no nível máximo Mas o vídeo de hoje É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado aí Corre pra baixar O link vai ficar na descrição Tamo junto Abração Foi Boa Boa